O que fazer quando dentro da igreja somos injustiçados por pessoas que se dizem seguir a Deus? O que fazer quando pessoas que confiávamos se demonstram indignas de confiança? O profeta Miqués tem um conselho valioso no último capítulo de seu livro. Acompanhe o desenvolvimento de seus argumentos. No primeiro verso do capítulo 7, o profeta lamenta pela corrupção e pela decadência moral da sociedade. A partir do verso 2 lemos Depois de lamentar os problemas previstas, A partir do verso 5 lemos Porém, Deus nunca, nunca te decepcionará. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.